Quem um dia irá dizer que não existe razão Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Vim pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do Bauhaus E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão Seu avô Ela falava coisas sobre o planalto central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio medo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica A Mônica explicava o predoar coisas sobre o céu A terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa E nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Música 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 Música